Ah, rapaz, é legal que a gente tem um espaço aqui que a gente pode falar sobre todas as questões, né? É verdade. Francamente e tal. É verdade. Como é glândio, meu amor, enfim. Tamo aqui, Crescer e Multiplicar, é o programa sobre sexo seguro, com camisinha, prevenido. Correto, meu querido? É, como diria o meu grande George Michael, o grande máster do rock and roll, I want your sex. Agora, tem o seguinte também, sobre o sexo, porque hoje em dia tudo é virtual, hoje em dia tem sexo de todas as formas. Antigamente era transar e ponto. Hoje em dia tem sexo por telefone, tem sexo pela câmera, tem sexo por correspondência, imagina, pô, estou muito excitado e tirando minha roupa. Uma semana depois, ó, eu também. Quatro dias depois, agora estou só de calcinha. Três dias depois, endereço errado, quem é você? Hein? Que problema, hein? E o tabu, cara? É tabu de falar sobre sexo. É verdade. As pessoas não falam normalmente sobre sexo. Mas entende. Tipo, aí gente, eu tava transando agora com o porteiro aqui de baixo, e aí vocês não sabem, passou com o meu primo, que eu não vi há muito tempo. Sabe, impressionante. Tipo, ai, peraí, somente, alô, oi, não, eu já tô indo em dez minutinhos, eu só tô acabando de transar aqui e já vou, tá bom? Tô acabando, isso, é um spring love, tá bom, tchau. Tchau. A dedada, digo, beijo. Beijo, isso. Vamos então terminar esse programa com a música, então. Uma música sexual. Vamos aí, uma música sexual, uma coisa bacana. De sexo eu tenho vergonha, o bebê vem da cegonha, mas por isso eu bato cronha. Menina, me prometa que se tu vier aqui, tu me toca um reggae ou rock, ou me paga um belo jantar a dois. E depois eu vou falar pra tu, não me contento com pouco, eu vou comer o sobremesa. E também, menina, oh, mas que beleza. Agora vai em terra, faz um fio. Um cabelo da boca eu vou tirar. E agora, não é mole não, agora eu vou usar, vou tentar a posição. Eu deitado com o ombro pra baixo, com a perna pra cima, com a bunda pra baixo. E você, pra cima e pra baixo, sem sossegar o facho. E eu, que coisa sem nexo. Só sei que é gostoso fazer sexo. Mas vamos deixar de gracinha, tem que ter responsa, tem que usar camisinha. Não importa se é pra menino ou se é pro menino, o importante é entoar o seu hino. O hino da segurança, o hino de dizer não a doença. É isso que a gente quer, é isso que tu pensa. Ei, 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 que canção sem nexo. Só sei que é gostoso fazer o tal do sexo. E aí E aí E aí Tchau.